Ela queima o arroz Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor, é pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor, é pavor, é minha Cuido mesmo pronto e acabou Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor, é pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor, é pavor É minha coisa o mesmo pronto e acabou Eu vou pra balada Eu vou provar que eu consigo te esquecer Que nem nos sonhos não vou querer mais te ver Esqueci de ti, não quero mais sofrer Não vou mais chorar Eu sou assim, tem muita mulher aqui Todas me querem e eu tô bem melhor assim Se morda de amor